Inclusive, a gente fica muito animado com o nosso físico quando a gente tem progresso e eu vejo isso com muita frequência na internet. Eu quero, se eu puder pedir alguma coisa para vocês, que não é muito, né? Tem paciência com as pessoas que postam foto no espelho, principalmente o pessoal que está no começo da jornada, tá? Eles não estão querendo falar que são melhores que vocês, eles só estão felizes porque o físico deles está mudando. Então, é muito comum você pegar uma pessoa que tinha um peso, sei lá, a menina que pesava 90 quilos, ela está pesando 70, para ela, ela está super vencedora. Então, estimula a galera, cara, em vez de tirar sarro, em vez de caçoar, ela não está querendo ser melhor que ninguém, ela só está mostrando que ela está feliz. Tem o sujeito que está na musculação, ele... Ah, olha aqui! E às vezes ele é magrinho ainda. Mas, cara, lembra de você quando você estava começando? Dá uma palavra amiga para esse caboclo, sabe? Faz uma coisa de bem. Sabe por quê? Você não precisa falar nada. O tempo vai passar e aí ele vai lembrar assim, nossa, cara, como eu era bobo, fiz tal coisa, eu tinha 39 de braço, eu achava que eu era o Hulk, né? E a gente passa por isso. Eu lembro quando eu comecei a treinar, eu tinha 35 de braço quente. E eu lembro... Ou 34, sei lá. E eu lembro que com uns dois anos de treino, assim, já tinha uns musculhinhos aparecendo. Eu estava com uns 37. E aí eu falava assim, não, quando eu tiver 37 de braço frio, eu paro, que eu vou estar gigante. Quem falou, né? Então, na minha época, era o... Era o ápice, é você ter 37 de braço. Nossa, o fulano tem 37 de braço. E a gente ficava, cara, todo feliz. Se a gente tivesse, naquela época, na rede social, pô, todo mundo ia postar. Nossa, meus 37 de braço, sei lá... Essas coisas, entendeu? Entendeu? Cebola alta. Provavelmente teria isso. É que a gente não tinha rede social, né? Mas a tosqueira sempre existiu. A única coisa é que com rede social as pessoas mostram mais. Gente, sabe o que é interessante? Como a gente é modulado pelo ambiente, o nosso comportamento pode atrapalhar muito o que é a vida de uma pessoa, à medida que... Quando uma pessoa aposta que está feliz, porque ela está se desenvolvendo, se você vai lá e faz uma crítica ácida, uma brincadeira mais estúpida, tem gente que vai copiar você e vai fazer a mesma coisa. E às vezes essa pessoa, ela teria, sei lá, 200 comentários dando suporte para ela. Só que uma brincadeira estúpida acaba inibindo isso e estimulando outras pessoas a fazerem outras brincadeiras estúpidas. E aí, por uma questão de despreparo, essa pessoa que está lá postando a fotinho dela feliz, ela se desanima. Cara, se tem uma coisa que eu acho que a gente tem que ter orgulho é do quanto a nossa palavra pode chegar em uma outra pessoa para ajudar ela a fazer alguma coisa. Você não precisa ser um babaca na internet. Se não tem nada para falar de bom, não fala. Compreenda o momento da pessoa, respeite. Você já viveu esse momento? Se você é grande não, você já viveu esse momento? É engraçado que na academia que eu treinava lá em Marília, os caras que eram os maiores da academia, eles não ficavam caçando a molecada mais franguinha. Quem caçoava a molecada que estava começando eram aqueles que estavam no frango estágio 2. Eram os caras com 37 de braço, 38 de braço. Esses caçoavam. E assim, era engraçado que quando chegavam desses caras na academia, aí todo mundo ficava quieto olhando assim. E que é outra coisa importante, né? Se você está tendo tempo e atenção, para ficar prestando atenção nos outros, cara, você está se concentrando muito pouco no seu treino. Então, presta atenção nisso.